Salta o bicho! A louco, a município! Quinta! Quinta! Quinta fila! No swing, no swing, no swing, no swing! Vamos lá! Vai na mão, vai na mão, vai na mão! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! A gente tá aí! Poburé! Brasília! Zóia, rara, podercida! E Nossa Senhora de Aparecida Que senta-se a mão do Poburé! Poburé! Toda fila não tem jeito! Fazer só no meu papel! Vivo o chão do clima! É o céu! Vai na luar! O azul da beleza! Digate! Digate! Pela porta da beleza! Toda fila não tem jeito! Fazer só no meu papel! Vivo o chão do clima! É o céu! Vai na luar! O azul da beleza! Digate! Digate! Pela porta da beleza! Tá a água! Tchau! Vivo o chão do clima! Na falta chão do clima! Fantasma! Tchau! Música 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 Música